E aí, meu mano bocão? Ah, vou largar a mão de romance, meu parceiro Vou riscar todas da lista E só vou convocar as brabas Que que cê acha, fio? É, Junior, eu te passei a visão Ela não vale nada, hein? Olha só! Esquece isso de romance Foi um lance e mais nada Cê não vale nada Cê não vale nada Foi mais um nome na lista E agora cê foi riscada Cê não vale nada Cê não vale nada Aguenta agora a minha fama O pai não te ama O pai não te ama Não me queria na favela Agora eu tô Eu tô no nome delas Agora eu tô Eu tô no nome delas Mas se quiser ser convocada Dá uma sentada brava O pai se amar O pai se amar Vai ser minha titular Sem bater neurose com nada O pai se amar O pai se amar Mas se quiser ser convocada Dá uma sentada brava O pai se amar O pai se amar Vai ser minha titular Sem bater neurose com nada O pai se amar O pai se amar O pai se amar É mulher Cê não vale nada Se liga no papo Esquece isso de romance Foi um lance e mais nada Cê não vale nada Cê não vale nada Foi só mais um nome na lista E agora cê foi riscada Cê não vale nada Aguenta agora Minha fama Minha fama O pai não te ama O pai não te ama Não me queria na favela Agora eu tô Eu tô no nome delas Agora eu tô Eu tô no nome delas Mas se quiser ser convocada Dá uma sentada brava O pai se amar O pai se amar Vai ser minha titular Sem bater neurose com nada O pai se amar O pai se amar Mas se quiser ser convocada Dá uma sentada brava O pai se amar O pai se amar Vai ser minha titular Sem bater neurose com nada O pai se amar O pai se amar Ei